Oi meninas, hoje a gente tem vídeo de cabelo porque eu sei que vocês adoram vídeo de cabelo, tá bom? E a dica de hoje é pra você que utiliza muita química no cabelo e por conta disso acaba deixando ele muito ressecado, cheio de pontas duplas e nada hidratado, gente. Essa dica é uma salvação aí pra salvar teu cabelo de pontas duplas, então anota essa dica que ela é muito fácil, muito simples e vai ajudar a recuperar os teus fios, tá bom? Dando uma mega hidratação e restaurando aquelas pontas danificadas também. Vamos ver do que a gente vai precisar? Aqui eu tenho o Neutrox, aquele famoso creminho da vovó bem antigo, baratinho e que vai dar aí uma força danada pros teus fios, porque a gente vai potencializar ele com dois ingredientes. Um deles é o óleo de rícino que você com certeza já conhece e que se você ama receita caseira já deve ter inclusive aí na sua casa também. Gente, aqui eu tenho aspirina, tá? A gente vai precisar de uma única aspirina, aquela aspirina que você encontra facilmente em qualquer farmácia, tá bom? Eu amassei aqui uma aspirina, tá? A quantidade é apenas uma, com a ajuda de um martelinho ou qualquer coisa você vai amassar e vai colocar aí no recipiente. Depois é só a gente vir com o Neutrox e vamos colocar uma quantidade que sirva pro tamanho do teu cabelo, tá bom? Isso vai variar aí de cada pessoa. Colocou o Neutrox, vamos vir com o nosso último ingrediente pra potencializar ainda mais nossa receitinha, que é o óleo de rícino, tá bom? Vou usar aqui a tampinha como medidor, vou colocar meia tampinha, coloca junto com a misturinha e agora não tem segredo, gente. Basta que a gente mexa tudo isso até que fique uma consistência bem homogênea. Vamos lá, pacientemente. E você já vai falando pra mim aqui nos comentários o que mais perturba no teu cabelo. Ele é muito seco, tem pontas duplas, não cresce. Qual o problema do teu cabelo? Deixa aqui nos comentários, tá bem? Depois que a gente mexeu tudo e ficou homogêneo, quanto mais você triturar, mais fácil de ficar na hora de você mexer. Aqui eu não triturei muito bem, deveria ter triturado. Olha só, mexeu assim, pronto, já tá no ponto de você aplicar no cabelo. E como você vai aplicar no cabelo? Bom, é muito fácil. Com o seu cabelo ainda sujo, antes de você fazer a lavagem dele, você vai pegar aí a receitinha, a misturinha e vai passar do meio pras pontas dos teus cabelos, massageando, separando mecha por mecha, tá? E vai aí fazendo massagens com esta receitinha, gente. Depois que você aplique todo o seu cabelo, você vai deixar ele aí por uma hora. Depois de uma hora, você vai lavar o seu cabelo como você já faz de costume, finalizar como você já finaliza de costume. E quando o teu cabelo secar, você já vai perceber um cabelo bem mais mole, hidratado, brilhoso e super, gente. Super macio. Tenho certeza que você vai adorar essa dica. E você pode fazer aí na sua casa, pelo menos uma vez por semana. E você vai estar sempre com o seu cabelo hidratado, brilhoso, super macio e eu super recomendo pra você, tá bom? E é isso, essa foi a nossa diquinha de hoje. Não esquece de deixar nos comentários qual o problema com o teu cabelo aí na tua casa. É ressecado? É pontas duplas? Não cresce? Deixa aqui nos comentários que a gente vai trazer os próximos vídeos baseado aí na necessidade de vocês aí de casa. Combinado assim? Beijo grande e qualquer dúvida, pergunta nos comentários. Até um próximo vídeo. Se está aqui no canal pela primeira vez, se inscreve e ativa as notificações. Beijinhos e tchau, tchau.